Eu sou brincadeira, gravação DVD, eu vim pra cá, mas já fechei meu negócio e agora eu vou ver se tem alguma coisa ainda, acho que vai ter uma quebradeirazinha, depois eu gravar quase nada, gravação, votação, história que eu fiz mais cedo. Que porra é essa mãe? Hoje vai dar o que? Inspirei você, hoje. Fico olhando pro cara. Que foi? Você tá lindo hoje, eu sou. Ô gente. Trave bicho no claro, irmã, não tinha luzes. A sua inspiração nessa roupa é... Magari Logo. Tá lindo, não tá? Ué, hein? Quando tiver que conversar, você pega umas revistinhas de moda porque tá foda aí. Não, eu gosto do jeito que ele se mexe, tá bonito, compadre, eu, avaí, pô. Tem gente de basquete, a calça rolou. Mas só dá, ele ficou foda, pô. Por que ele faz isso, pai? Lindo, lindo. Por que ele faz isso? Inimigo da moda, né? Por que você me diz aí? Por sinal, você tá linda, meu. Tá um bebê. Vem patrocinar. Vem patrocinar. Vem patrocinar, não sabia não, foi, hein? É, vai aí. É mesmo? Mentira, isso aqui não arranca não pra dizer que é novo, né? Não, porra que... Ficou foda, viu? Ficou foda. Sim. Não, porra que um handbook desse é mil reais, né? Mil reais. O meu foi de... Para de mentir. É, é um balão, é outro, sabe mentir, para. Aí, ó. R$19,90. Ah, porque teve mais gols dele. Ah, pô. Foi isso mesmo, foi isso mesmo. Foda. Eu disse, late o coração, cachorro late o coração. E o quê? Ai, Brasil. A rainha das quenga. Eu? Ai, a rainha. Ai, a rainha das quenga. Não, porra aí, você vai aceitar o Instagram aqui no seu Instagram, hein? Deixa eu alisar, cabrão. O quê? Alisar o quê? A gente é bom, vai cair o story. Olha, eu tô indo pra domingo, não, então. Vai cair o story. Estáia. Vai cair o story. Ou eu mamo, ou eu mamo. Não, boa noite, educada, fina. A menina fina. Oi, seus policiais, tudo bom? Guarda do Lindus. Boa noite. Boa noite pra vocês, tá? Bom trabalho. É sobre isso. O que é que somos policiais? Eu não tô falando, eu tô falando que eu sou educada. É uma mulher educada. Tem que dar boa noite pra todos trabalhando. Eu, hein? Seja educada. Oi, meninos. Boa noite. Tá? Bom trabalho pra vocês. É sobre isso. Olha, velho. Que quenga, velho.